Mas aí seguindo, né, você então começou a trabalhar, chegou na série e aí fez todo esse trabalho com os personagens e a gente vê que alguns chamam muita atenção, né, como a personalidade deles reflete no figurino, como por exemplo o Júlio, o pai da Mirella que usa roupas mais antigas, talvez isso também mostra e reflete bastante o jeito dele no presente. De quem é? Aí entra essa história mesmo de que o nosso interior reflete do lado de fora, porque o Júlio, ele no passado, ele sofreu, ele teve um, né, spoiler aqui, mas ele teve um acontecimento, ele sofreu e ele parou no tempo, ele parou naquele tempo, naquele ano, então a referência dele de visual é daquele ano, porque ele sempre lembra do que aconteceu no passado, o passado dele é o que sempre puxa ele pra baixo, então ele se veste daquela década, dos anos 2000, sabe, o relógio dele é daquela década, as roupas são roupas mais, como diz, mais antigas mesmo, mais velhas, porque ele usa aquelas roupas daquele tempo, então, você vê, tá refletido, o interior dele, que ele se travou, né, naquele momento, tá, a gente tentou refletir do lado de fora, né, com essas referências dos anos 2000, né, com roupas um pouco mais largas, sabe, mais oversized, né, então a gente buscou essas referências, a modelagem dos sapatos dos anos 2000, sabe, de calças, calças mais amplas, então isso vocês vão poder acompanhar no, no julho. E em todos os personagens, né. Em todos os personagens, é, sim. O, os figurinos da avó da Mirella da Isis, eu particularmente tenho achado lindos, e também tem um pouco a ver, um pouco não, muito a ver, né, com a personalidade dela e tudo que ela representa na série. É, você vê que a Isis é uma avó super centrada, ela é a cabeça da família, né, é, ela que é uma referência pra família, a Isis é uma referência de mulher, de caráter, é, então, e a gente quis, é, colocar uma avó, que não fosse aquela avó, como ela é uma referência, que não fosse aquela avó, que, sabe, uma avózinha mesmo, a gente quis deixá-la bem moderna, sabe, e... Mas porque ela é uma avó jovem. Ela é uma avó jovem, né, ela é uma avó jovem, mas também, assim, só pelo fato de ser avó, ela poderia se vestir, sei lá, de um... De uma senhorinha. De uma forma meio careta. E a gente não quis trazer isso, a gente quis, é, valorizar a personagem, é, com uma modernidade e de acordo com quem ela, de acordo com o que ela representa pra família e também pra história de Itagem, ela que vai, é, contar pra Mirella, não sei se eu posso falar isso. É, ela que conta pra Mirella, né, é, sobre todas as garotas da Bíblia, então, ela, e pra, ela precisa ter essa, esse, como fala, esse respeito pra poder ser ouvida também, né, ela se respeita, é uma mulher que se respeita, é uma mulher que cuida da família, dos filhos, é uma mulher que foi bem casada, né, então, é um, é um padrão, é uma referência que a gente tem de, de mulher que se valoriza. E dentro desse, dessas características, você buscou, então, um figurino que representasse um pouco isso. Tudo isso, que representasse tudo isso, tanto em cores, em modelagens, né, a Isis dificilmente, tem algumas peças que dificilmente a Isis usa, então, a Isis traz várias, assim, a gente traz referências de um estilo e de cores também, né, cores, cores mais clássicas, modelagens mais clássicas. Dentro, lógico, a gente vendo essa referência de moderno, né, pra Isis. E tem algum outro personagem dessa parte contemporânea que o figurino foi diferente de montar, que, que você lembra? Ai, eu sou apaixonada por todos os figurinos da série. Difícil falar, assim, qual que você ama, mas é claro, assim, a Mirella, porque a Mirella foram muitos figurinos, como ela é a protagonista, né, a Marisa é a protagonista, e, então, era muita roupa que precisava pra montar todo o figurino dessas primeiras temporadas. Mas cada uma é igual a Paloma também, a Paloma é amiga da Nicole, muito amiga da Nicole, também do grupo de populares da Mirella, e ela tem um estilo bem diferente, eu acho, assim, ela mistura, faz um mix de estampas preto e branco, e eu acho isso muito legal, sabe? Ela é bem autêntica, também, quanto ao vestir. Apesar dela passar por vários problemas internos, ela é bem autêntica quanto ao vestir. A Dara, que sempre tem uma peça com brilho, assim, então você vai ver sempre um brilhinho na Dara. Ai, é muito legal. E os meninos? Os meninos também, você analisou todo esse aspecto emocional? Porque o Eric tem um perfil, como ele mesmo já falou, low profile, né, que ele não valoriza essa questão das redes sociais e tal. Já o Gustavo, ele tem um perfil de ser o mais popular, mais mimado, né, enfim. Tudo isso você analisou. Não, é, e tudo isso conta, a gente acha que, né, quem tá do lado de fora acha que é só colocar uma roupa e tá tudo certo, mas existe, de fato, todo esse estudo, trabalho, e o Eric, e você vai ver uma grande diferença, realmente, entre o Gustavo e o Eric, que é essa trama, onde acontece essa trama da Mirella, essa indecisão da Mirella. O Eric é um rapaz mais calmo, um rapaz mais centrado, estudioso, gosta de robótica, então, até algumas blusas a gente colocou relacionada à robótica, do Eric, o Eric, de fato, ele não se veste, assim, pra, de uma forma, como se diz, é, muito... Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, né, ele não se veste, assim, ele é na dele, sabe, ele sabe quem ele é, do que ele gosta, e ele é na dele, e isso vai refletir no visual dele, estudioso, né, já o Gustavo, completamente diferente do Eric, o Gustavo é aquele rapaz que gosta de pegar a onda, filhinho de papai, anda num super carro, então, como que a gente ia refletir isso no Gustavo? Não podia ser igual o Eric, então, cada um tem essa particularidade, Gustavo, ele é surfista, sabe, gosta daquelas roupas, um, um, né, bem surfista, meio, meio esquitista, enfim, né, então... Tudo isso você analisou pra montar? Sim, aí tem o Plínio, que o Plínio é o repetente, como que o repetente ia se vestir? Ele é mais revoltado, sabe, mais nervoso, então, como que a gente vai transmitir, colocar essa característica no Plínio através da roupa? Então, tudo isso foi pensado, ele veste muito regata, porque ele é valentão, sabe, ele é fortão, então, ele... Tem mais esse estilo. Tem mais esse estilo, né, e ainda tem também a família de Gramado, que é a família da Isis, né, que é a família de Gramado, que é a família da Mirella, mas que mora em Gramado, que é da onde a Isis, a Isis morava em Gramado, vai morar com a Mirella. Então, tem lá o Raul, a Cecília, né, a Berta, o Leonardo, o Rodrigo. O Rodrigo, por exemplo, também é um, assim, um filho revoltado, digamos assim, e a gente também pensou nisso, né, como que o Rodrigo ia se vestir dessa forma, assim, meio, sabe, revoltado com essa revolta? E pro figurino masculino é mais desafiador, porque pra mulher tem muitas opções, né, e pros homens, eu, né, que conheço pouco ou quase nada de moda, vejo assim, e pros homens parece que tem menos opções de... menos opções versáteis, né, e mesmo assim a gente consegue ver todas essas diferenças que você falou nos figurinos desses personagens quando a gente assiste, e tudo isso que você falou, eu tô acompanhando na série, e eu tenho visto, né, então você vê o Gustavo, o jeito dele se vestir, do Eric, dos outros personagens. É, e isso foi um desafio mesmo, é, a gente encontrar, é, encontrar nas lojas essa diferença, e isso realmente foi um desafio, foi mais difícil encontrar peças diferentes pros meninos, porque a gente vê tudo muito igual, assim, sabe, é sempre muitas blusas pretas, azul marinho, branca, e a gente teve, eu confesso que a gente teve essa dificuldade mesmo com os meninos, mas ainda assim a gente conseguia algumas peças em loja pra trazer essa diferença, e aí a gente investia naquilo, assim, né, às vezes a gente comprava uma peça, mas modificava ela lá, a gente tinha um ateliê de costura lá dentro da, do, da, do polo cinematográfico, a gente fez um ateliê de costura pra gente poder também personalizar as nossas coisas, as nossas roupas. Algumas roupas, é, algumas, não, muitas roupas a gente produziu lá, sabe, a gente fez lá na hora, né. Na hora? Na hora, digo, é, a gente fez lá para a gravação, específico para o personagem, né, a gente tirava as medidas do personagem e produzia, ou comprava uma peça e modificava ela bem de acordo com as medidas do personagem e o personagem. Mas, em relação às meninas, realmente, a gente teve um pouquinho de dificuldade pra encontrar essa diferença nas lojas, e, em relação às meninas, tinha muita oferta, e aí a gente tem que usar mesmo o raciocínio pra entrar na loja e ver, isso daqui é pra fulana de tal, isso, isso é pra Mirela, isso é pra Nicole, isso é pra Paloma, isso é pra Dara, Sabrina. Então, você tem que mesmo pensar, não pode simplesmente chegar lá na loja, ah, isso é legal, 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 legal. A gente tem que usar um raciocínio lógico pra entender o que que vai ficar legal mesmo. E tem também a parte bíblica, que tá sendo muito legal, assim, genial, você conseguir entender como que a Mirela imagina aquela história, né, e a gente vê todos os outros personagens na imaginação dela, com figurinos da imaginação dela. Não, e isso foi muito legal, porque a parte bíblica a gente pôde criar, a gente pôde criar, e eu falo isso porque, muitas vezes, a gente teve que entrar dentro da cabeça da Mirela pra ver como a Mirela via, né, porque a parte bíblica é uma imaginação da Mirela, a avó dela vai contando as histórias e ela se imagina nessas histórias junto com os amigos, com o namorado, com o Gustavo, ora com o Gustavo, ora com o Eric, e então a gente teve esse trabalho de entrar na mente da Mirela e pensar como que a Mirela pensaria que esse personagem, como que a Ruth se veste de acordo com a imaginação da Mirela, porque a parte bíblica são referências do que a Mirela teve contato, que esse universo vintage que ela gosta, de temas medievais, enfim, do que ela é uma menina de 17 anos, e a gente teve que entrar na cabeça dessa menina de 17 anos para produzir o figurino bíblico, e eu acho que isso, assim, vai ser a sensação da série, porque a gente pôde trazer elementos contemporâneos para a parte bíblica, isso a gente tá vendo, né, nas chamadas, enfim, óculos de sol no meio do deserto, aquele deserto escaldante. Há milhares de anos que nem existia, né? Exatamente, que nem existia óculos de sol, como assim? Ela tá de óculos de sol atravessando o deserto, essa dificuldade toda, mas enfim, e também uso de tênis na parte bíblica, geralmente a gente vê a parte bíblica com aquelas, com as sandálias históricas, né? E aqui não, a gente pôde colocar brinquinhos diferentes também, pulseira, acessórios, modelagens diferentes, a gente teve, assim, a gente pôde realmente criar e modernizar, assim, trazer um ar completamente diferente, tudo que já foi visto nessa parte bíblica, e foi muito legal fazer isso, muito! E então você criou esses figurinos baseado na mente dela, então você buscou entender como a personagem imaginaria, por exemplo, o Ruth, e dentro dessa imaginação você criou a Ruth, a Dalila e tudo mais. Exatamente, e pra cada parte bíblica, porque a gente tem várias partes bíblicas, a gente vai começar com Dalila e Sansão, né? E Dalila e Sansão tem um estilo, a fase de Dalila e Sansão tem um certo estilo. Aí depois a gente vai pra Ruth e Boaz, então pra fase de Ruth também tem, é outro estilo, diferente de Dalila e Sansão. Então imagina, a gente teve, foram muitas criações e uma série só, né? E então pra cada fase bíblica há um estilo da, um estilo que a gente colocou pra Mirelo, né? Da imaginação da Mirelo. Que legal. A gente tirou de lá. Como é que foi de Dalila, por exemplo? A parte de Dalila, calma aí, porque essa parte de Dalila e Sansão, a gente foi um perrengue só. Olha, eu confesso que a parte de Dalila e Sansão foi um pouco corrido. Tava um pouco mais no começo das gravações e aquela correria, mas a gente se inspirou, a gente trouxe um pouco mesmo do contemporâneo, porque Dalila aparece com plumas. Um dos figurinos da Dalila são plumas e isso a gente tirou de agora mesmo. A gente se inspirou em agora pra fazer. A gente se inspirou também na parte de Dalila e algumas séries medievais. Então, Dalila tá um pouco mais assim, sabe? Essas séries medievais, esses looks mais assim. Esses visuais mais assim. Já Ruth Boaz tá um pouco mais camponês, porque a gente vai ver os campos de Boaz. A gente vai ver os trigais, né? Essa coisa mais camponesa. Então, a gente vai ver. E há uma diferença também na fase de Ruth, porque Ruth viveu em dois lugares. Primeiro, ela passou por Moab e depois ela foi pra Belém. Então, a parte de Moab, que era uma cidade super rica, era uma cidade próspera. As pessoas se vestiam de uma forma diferente. De uma forma, de fato, mais rica, com mais complementos. Quando a gente chega na parte de Ruth Boaz, que é mais camponesa, a gente vê acessórios como chapéu de palha, sabe? Cabelo com flores, né? A gente vê mais uma história um pouco mais romântica na parte de Ruth Boaz. Como ela imaginaria mesmo. Como ela imaginaria. Obrigada. Obrigada. Obrigada.